Vou fazer uma outra nade lá. Ah, eu devia ter segurado mais. Como é que essa nade não matou esse cara, velho? Olha lá. Falei que ele tava lá? Era pra ter matado, irmão. Brota, lixo. Brota. Ema. Caralho! Ali, babá. Ali, babá, me fodeu, irmão. Fala, seu escudo de cachorro. Tô passando aqui pra agradecer aos 76 novos membros do canal. Novos não, juntando com os antigos, né? No total, 76. Eu lancei essa meta como um incentivo. Vim em outro canal no YouTube fazendo. Ele alcançou os 600 membros. E eu também... E a gente tem mais ou menos o mesmo tamanho. E eu também usei isso como métrica. Já que o meu canal, ele não cresce mais igual antes. Eu não tenho mais tanto incentivo pra gravar PUBG. Porque é um jogo que ele já não tá mais tão em alta. E a gente viu esse ano que passou a dificuldade. A gente não... Nós, no geral, não tivemos nenhum lançamento assim grande. Então isso desanima. Mas graças ao apoio de vocês, eu encontrei essa maneira pra voltar a me motivar. E eu tô muito feliz. Tô muito motivado. E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai bater os 600 membros. E os membros são divididos em três níveis. O Platina, que é o membro mais barato aí de R$ 7,90. O Coroa, que é um pouco mais caro. Eu não lembro os valores que eu coloquei. E o Conquistador. E nós tivemos dois membros Conquistadores. Que é o André Alexander e o YSM Akira. Eles vão estar aparecendo aí na tela. E um membro Coroa, que foi o Instituto Urbano. Muito obrigado a vocês também. Que vocês ajudam demais o canal. E me animam demais a continuar gravando. Então, rapaziada. Deixa aquele like aí. E bora pro vídeo. Fala, rapaziada. Vamos jogar uma partida diferente hoje. E vai ser uma partidinha solo. Caraca, tem três caras ali na minha frente. Em MyFront. Eu caí aqui porque o avião passou nessa direção. Eu falei, caraca, eu tenho certeza que alguém vai cair aqui comigo. Porque em qualquer situação, a galera sempre cai aqui, cara. Sempre que nego tem uma oportunidade, nego cai aqui. Eu acho que a galera gosta desse lugar. E dito e feito. Eita. O cara tá dando tiro de doze. Eu tô com uma dor nas costas. Eu tive um sonhozinho hoje, galera. Eu tive um sonho hoje. Eu até tô animado. Eu não posso falar, senão eu vou ser desmonetizado. Vou te estourar. Obrigado. Terra de Goku. Ele falando, ele falando. Vocês ouviram? Deve ser um menorzinho, cara, jogando. Olha lá. Tava de shotgun. Foi ele que atirou. Foi aquele dois tiro lá que dá até susto, mano. Quando o cara cai com aquela arma. Capicolete, vamos pro tudo ou nada. Cara, jogar solo é um... É uma parada. Jogar solo TPP. O cara passou lá atrás. Vamos pegar ele aqui de frente. Tomou-lhe uma. Ô, louco. Por que que eu não atirou a segunda? Tomei costa. O cara quase me matou, velho. Aquele nas minhas costas, mano. O cara me deu um tiro de doze lá da puta que pariu, cara. Ele quase me matou. Lixo do caralho. Porra. Sabe o que que eu tô sentindo falta? Dois haters no canal, mano. Eu postei um vídeo lá. É... Solando esquivar de conquistador e sendo tóxico. Caraca, cara. Eu zoei pra caramba. Há um tempo atrás, se eu postasse um vídeo desse naipe. Cara, eu tomava uns mil dislike. Tá ligado? Uns mil dislike. E com um monte de comentário me xingando. Cara, eu acho que a galera já se acostumou comigo. Isso me deixa um pouco triste. Eu vou ter que, talvez, mudar meu personagem, cara. Porque, pô... Tu fala... Caraca, cadê meus haters? O vídeo teve 100 dislike, cara. 110, eu acho. Que isso, mano? 110 dislike, galera. Só isso? Cadê meus haters? Mas haters! Ai, tô com saudade de vocês, cara. Cadê os comentários xingando? Tem muito pouco. É muito pouco, mano. Acho que a galera já se acostumou, né? Já conhece o ministro há tanto tempo. Tá em 2021. É hora da gente entender como que o mundo funciona e se adaptar a ele. E, rapaziada, acho que eu já comentei aí no início do vídeo sobre os membros. Muito, muito obrigado. A gente tá aí com, sei lá, acho que 72 membros, né? 72 membros, sendo que dois deles são conquistadores. Porque tem níveis de membros que eu coloquei aí. E aí, tem um cara aqui ainda. Eu escutei ele andar. A gente tem níveis de membros. O nível mais baixo é o platina. Que é a nossa meta, de 600 membros. Seja ele qualquer que for. E aí, eu sei que muita gente tem uma condição um pouco melhor. Tá ligado? Só da gente poder jogar um PUBG Mobile no nosso aparelho móvel. Seja um celular, tablet ou iPad. Nós já somos privilegiados. Pode-se dizer assim, cara. A gente já tem uma condição financeira um pouco melhor. Do que a maioria dos brasileiros. E todo mundo sabe disso. Então, eu coloquei ele dois níveis a mais. Pra quem puder doar um pouco mais. O que me ajuda muito. E, embora muita gente tenha feito cálculos mirabolantes. Todos os ganhos são divididos com o YouTube. Não é só pra mim. Ah, eu sabia que tinha um cara lá. O ganho não é só pra mim, galera. Ele é dividido com o YouTube. Eu ganho um pouco menos de um dólar por cada sub, mano. Não é tanto dinheiro. Eu ganhava muito mais trabalhando por fora. Com marketing e etc. Ganhei muito mais, cara. Muito mais. Só que é uma vida muito mais estressante, mano. E pra quem quer ganhar dinheiro de verdade. Quem precisa trabalhar. Eu tô deixando um link na descrição aí. De um guia. É só você acessar lá. Foi dessa forma... Olha o cara aqui, ó. Ali, babá do caralho. Eu sabia que tu tava aqui, viado. E foi dessa forma que eu cheguei a ganhar mais de mil reais por dia, mano. Só que exige muito trabalho, mano. E eu não quero mais trabalhar tanto, entendeu? Eu quero viver de boa. Fazendo meu trampo, me divertindo. E jogando com a galera. E quem quiser apoiar, tá aí, mano. Quem não quiser também, tamo junto. Porque é mais uma forma de incentivo do que dinheiro em si. É menos de um dólar, cara, que eu ganho por sub. Menos de um dólar. Isso não é dinheiro nenhum, mano. Pelo amor de Deus. Eu queria pegar essa moto aqui. Foda que a moto foi muito nerfada. Eu tiro lá dentro. Partidinha solo, mano. O cara tá bem ali. O pior, cara. Que a última partida solo que eu postei no canal foi muito bem. A galera gostou demais. E partida solo tem uma parada especial. É um diferencial. É diferente de jogar. Só que... Cadê o cara, velho? Mano, o cara sumiu, velho. Não deu tempo dele... Pra onde que ele foi? Será que ele tá aqui em cima? Se ele tá, ele tá duro. Não tô escutando nada. Gente, cadê? Esse é um dos estresses de jogar... Nossa, errei a granada. Queria fazer lá em cima. Pra ver se ele andava. Fazer alguma coisa, mano. Muita... Muita... É... Uma tática muito boa de fazer com a granada. Eu acho que... Que todo mundo faz. É tipo... Nem tu tentar matar o cara. É tu pelo menos fazer o cara andar. Sabe? Se movimentar. Pô, eu acho que essa vai lá em cima, hein. Não foi, velho. Caralho. Ué, ele fez granada aqui? Eu escutei o barulho de alguma coisa batendo. Mano, isso aqui é muito difícil. É muito estressante de jogar, cara. Eu vou por tudo ou nada porque eu não tô com paciência mais não. O cara não tá aqui, velho. O cara sumiu, velho. O cara desapareceu, mano. O cara conseguiu desaparecer na minha frente, mano. Ele não tá deitado aqui. Puta que me pariu. Ele tava trocando tiro com alguém. E aí, guys? É isso, mano. Porque eu... Olha só, vou te dar um exemplo de mim. Preciso até voltar nesse assunto. É até chato, velho. Eu sou inscrito em três canais da Twitch. E mais ou menos uns cinco no YouTube. Porque não é o valor financeiro em si, cara. É o apoio, sabe? Quando a pessoa vê aquilo ali, ela se sente motivada a continuar. Porque não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Eu ganho muito mais trabalhando normal. No marketing digital. Ou fazendo outras coisas. Embora eu continue zoando o day trade, essas paradas, marketing digital e suplemento gamer, que o Tecnóstico tá divulgando lá no canal dele, essas paradas dão muito dinheiro. Vou falar sobre o day trade, que é opções binárias. Eu já ganhei mais de 150 mil reais tranquilamente, cara. Com opções binárias. Só que de 150 mil, eu perdi 120. Entendeu? Pode-se dizer assim. Isso em um mês, sabe? Muito pouco tempo. Tu perde muito dinheiro, tu ganha muito dinheiro. E eu não gosto de jogo de azar. Então eu saí fora disso. Marketing digital é a mesma coisa. Óbvio que dá pra zoar. Tu vai zoar isso. Vai zoar, cara. Mas que dá dinheiro. É inegável que dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Só que não é algo que eu quero continuar trabalhando, sabe? Quero fazer outras coisas. Já deu o meu tempo disso. Day trade, opções binárias, cara. É uma parada que tu ganha muita grana rápido, muito rápido. E eu já postei meus resultados lá nos meus stories. Do Facebook e do Instagram. E, mano, quem me segue lá já viu. É entrada de mil, cinco mil. Só que, porra. Só prejuizão também, mano. Eu saí no lucro no final. Só que eu não quero continuar fazendo isso. Tu quer tretar, irmão? Então vamos tretar. É isso, garotote. Porra, não vou pegar a MK, não. Tô gravando, hein. Espero não me arrepender de não pegar a MK, cara. Será que esse cara vai dropar pra trocar? Vai não, vai correr. Vai correr não, filho. Porra. Toma. 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 Tem alguém aqui dentro da casa, cara. Coitado do cara. Ele tá andando agachado. Fala aí, mano. Primeira vez no PUBG? E já tá com o nick de mongoloide? Tem mais um pra chegar, hein. Ouviu, Drake? Não. Porra, o cara tá lá em cima. Eu não vou acertar esse tiro nunca. Segura o Paranauê aí, filho. Porra, se eu acertar um capa nesse cara aqui vai ser lindo. O foda é que as últimas snipes que eu joguei são a WM. A WM tá com recuo. Com bullet. Ah, mano. Não era na cabeça esse tiro, velho. Ai, se eu acertasse. Eu vou bater o carro lá. Ele não vai botar fé. É porque as últimas snipes que eu joguei é só a WM. Eu não tô pegando o Car e nem M24. Só solo. No solo vale a pena. Mas squad não vale a pena, velho. Tô jogando com essas armas. Só se for a WM. E aí... Cara, eles modificaram muito a WM. Eles colocaram muita diferença da WM pra Car e pra M24. Isso é bom. Porque as armas ficam com... Tu tem que aprender a jogar com todas elas. Ele tá rodando biricão. Morreu, filho. Morreu. Janelinha não, né? Lançou um Molotov. O maluco é brabo. Vou deixar você rir lá, né? Que eu não vou atravessar esse Molotov, não. Tô tranquilo aqui. Eu não preciso me estressar. Relaxa. O nick do cara é relaxa, velho. RLX. Relaxa na pista. Pô, galera. Eu tô muito animado de novo com PUBG. E com a possibilidade de viver só jogando. Embora, cara. A partida solo é muito estressante. Mas essa é a dica que eu dou pra vocês. Por exemplo. Ficar jogando só squad. Chega uma hora que cansa também. Tá ligado? Então. Olha só. Jogar a partida solo é totalmente diferente de jogar a partida em squad. Jogar a partida em duo. Também é totalmente diferente de jogar a partida solo ou squad. Então. São formas, assim, de você renovar a sua vontade de jogar e continuar treinando. Por exemplo. Agora eu tô jogando solo porque eu tô de saco cheio de jogar squad. Principalmente squad aleatório. A galera me pede. Ministro. Squad aleatório. Melhor... É. O cara lá na frente. Vou tentar abordar ele. Olha o drive-by. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai. Aí a galera fala. Porra, ministro. Squad aleatório. Melhor quadro do canal. Irmão. Squad aleatório. É muito difícil de gravar e muito chato. Tu só cai com filha da puta no time, velho. É muito difícil tu cair com squad maneiro. Muito difícil. Muito difícil. É uma em um milhão. Pensei que tu ia ficar pra trocar, diabo. Ai, ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Eu nunca deixei um cara passar de carro na minha frente e sobreviver. Nunca deixei. Nunca deixei. Eu não vou nem falar esse nome. Aqui, não sei o que, 19. Porque é capaz de eu tomar desmonetização. Aqui nessa situação é muito importante você só escutar o cara. Entendeu? Ministro, como é que eu tô atirando no maluco se tu não tava vendo? Mas eu tava escutando, cara. Eu não tô vendo ele. Só que eu tô escutando. Então eu atirei de onde tava vindo o barulho. Dele andando. E ele tentou atirar de volta. Só que ele não me acertou. E aí é questão do hipfire. Muita coisa. Mas Partida Solo tem aquela nostalgia da época do começo do PUBG Mobile, mano. Não do PUBG Mobile. Do PUBG da Steam. Caraca, que tipo, eu lembro uma vez, eu até contei isso no vídeo passado, só que esse vídeo não vai vir pro canal, porque eu gravei ele. Ele ficou a 30 fps, então ficou muito ruim. Aí eu vou postar lá no corte. No canal do corte. Tá o link aí na descrição. É só vocês olharem. Eu vou postar lá. Eu ia postar aqui no principal, mas como ficou a 30 fps, achei que ficou meio zoado. Vou postar lá. Uma partida muito top. E aí, essas partidas assim, solo, TPP, lembra o começo do PUBG Mobile? Quando o Tecnóstico fazia as lives, quando o Patriota gravava os vídeos, sabe? E foi essa época que eu comecei a acompanhar o PUBG. E eu nunca fui de assistir live. E aí, eu só assisti os vídeos do Tecnóstico. Alguns vídeos, né? Não todos. E aí, em algum momento, eu tava assim, falando. Porra, eu pensei assim. Eu tava jogando. Eu tinha comprado o jogo. Se liga. Isso aí acontece com muita gente, cara. Com certeza. Muita gente que assiste o meu canal. Caraca, deixa eu parar esse maluco aqui. Que vai dar uma treta bolada. Frases interminadas do ministro. Não sei nem se eu vou lembrar depois. Parou o carro aqui. Essa posição aqui é muito forte, mano. Eu não posso deixar ele aqui. Vai tomar a nade, hein? Ué. Ele pulou. Pulou. Ele tá lá atrás. Fazer uma outra nade lá. Ah, eu devia ter segurado mais. Como é que essa nade não matou esse cara, velho? Olha lá. Falei que ele tava lá? Era pra ter matado, irmão. Brota, lixo. Brota. Caralho! Ali, babá. Ali, babá me fodeu, irmão. Caralho. Ah, se eu tivesse uma molotov pra fazer nessa escada e eu poder rir lá. Vai fazer a granada não, irmão. Vai fazer... Esse maluco deve ter ficado muito puto comigo, mano. Ele já veio seco pra fazer a granada. Eu já pulei na garganta dele, maluco. Ah, sempre que eu tento acertar o tiro, eu não acerto, cara. Vem, o tiro não pega na cabeça, velho. Não pega na cabeça. Ah, eu faço isso com a WM? Eu erro o tiro. Tá faltando muita técnica de sniper. Vocês viram a parada do hipfire que eu falo pra vocês? Aqui agora? Olha, ele veio pulando e atirando no hipfire em cima de mim. Ele me deu dano pra caralho de grosa. E eu não dei dano nenhum dele. Sendo que a gente deu o mesmo hipfire um no outro. Aí, o que acontece? Essa aleatoridade do jogo, entendeu? Do hipfire, de ser totalmente aleatório. O cara pode te acertar e você pode não acertar ele. Mesmo mirado. Até que enfim, caralho. Até que enfim. E é isso que acontece, cara. Porque, tipo, a gente vai trocar tiro frente e a frente, a gente vai trocar no hipfire. Porque se eu for abrir a mira em cima de você, e você for sambar na minha frente, dando hipfire, o teu boneco vai ficar teleportando e eu não vou conseguir tirar de volta. E aí, isso... Isso atrapalha, mano. Porque há umas atualizações atrás, várias atualizações atrás, o hipfire não era tão roubado assim, não. Aí, agora, eu ia cair pra um alibabá do caralho. Um india... Meu Deus. Olha esse cara me marotando. Olha o de balinha me marotando. Puta que merda, cara. Esse é o tipo de coisa que só acontece no solo, cara. Só acontece no solo. Caraca, alibabá quase acabou comigo. Hipfire desgraçado. Como é que pode, cara? O hipfire, só o hipfire do cara que acertou. O meu não acertou nada. É o tiro teleguiado do PUBG, mano. Vai ficar, filho. Nossa, não é possível, cara. Que eu errei esse tiro. Isso aqui é falta de skill com a grosa, mano. Quem conhece o meu canal há mais tempo que você tá chegando agora, eu nunca deixo um cara passar por mim de carro. Sem se tomar dano. Isso aqui foi um... Um milagre do destino, velho. Nunca deveria ter acontecido. E ainda tem um filhada puta lá na frente. Como é que eu vou sair daqui agora? No pezinho, pra não pegar o drop à toa. Ah, eu achei que ele ia arrancar com o carro. Eu não posso ficar de bobeira aqui, porque tem um cara nas minhas costas ainda. Eu vou sair fora, galera. Tem um cara bem aqui atrás. Eu tenho que dar um jeito de pegar ele. Eu vou pegar esse morrinho aqui da frente. E eu tento pegar o abate em cima dele. Ali, 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 ó. Vou subir no morro. Aí eu dou um tiro limpo. Eu quero no coquinho. No coquinho. Puxa arma, caralho! Ô, buçanha. Ah, não fui no coquinho, mas foi bonita. Galera, deixa o like aí. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão... Se vocês curtem esse estilo de partida solo. Porque quando eu trouxer pro canal... É... Quando a gente bater os 600 membros... Eu sei que a gente vai bater esses 600 membros... E eu sei que você, que tem 7 contas agora... Você vai se inscrever pra ajudar esse canal. E se você for YouTube Premium... Você pode se inscrever gratuitamente em um canal. Eu tenho YouTube Premium... E eu sou inscrito em um canal também. No Spook House. Então, se você tem YouTube Premium e usa... Porque eu recebo muita visualização de gente que tem YouTube Premium... E eu posso ver isso no Analytics... Você pode se inscrever no canal de graça, cara. Entendeu? Então, considere-se... Considere-se essa possibilidade. Considere-se essa possibilidade. Porque, pô, tu vai estar me ajudando bastante. E a gente bate a nossa meta. Eu sei feliz. Vocês saem feliz com o vídeo todo dia. E a gente se diverte. E nessas brincadeiras... Eu quero trazer a partida solo... Duo... E... Squad... Solo squad... E... Squad aleatório... E... E squad com membros. Principalmente com os membros conquistadores aí, cara. Que porra, me ajudaram bastante. Vocês estão jogando aí no iPhone 12 Pro Max. Se inscreve nessa porra, velho. Tudo playboy do caralho. Vou tentar dar uma no coquinho dele. Tem que ser no coquinho, galera. No coquinho. Ô, milagre acertar um coquinho. Mas é claro que ele estava de capa 3, né? É óbvio que estava. Ninguém chega no final sem capa 3, mano. Muito difícil. O nego já está full loot, igual eu. Cabe colete. Vou meter a 4x aqui. Vocês vão ter que ver o sprayzão de 4. Tudo que fala 4, eu lembro do M2 falando. Eu sou um trevo. Trevo de 4. O cara é muito vacilão, velho. É ao vivaço. O cara meteu essa do trevo. Puta que pariu, velho. Eu sou um trevo. Eu não aguento, não, mano. Não aguento, não. Eu sou um trevo de 4. Tá de sacanagem. Caraca, a minha roupinha, ela tem mão marcona aqui no suvaco, olha lá. Porra, sacanagem. Minha boneca soa muito. Mal pizzazão preto. Não suvar. Essa é a minha skin aqui que eu tive que botar 30 VPN. Eu estou fazendo merda, cara. Ruxando nesse cara aqui. Ele estava atirando em alguém, mas eu não sei em quem. Esse que é o pior. Eu devia voltar para onde eu estava, cara. Ai, ai, ai. O que eu faço, cara? Ele não estava atirando em alguém, mano. Ai, lixo. Quase tu me matou do coração, moleque. Essa granada não vai lá nunca. Mas acho que vai perto. Pelo menos para assustar. É, foi perto. Ai, não morre no gás, não. Ganhamos, galera. Partidinha solo. Está gostosinho de jogar. Eu sei que vocês curtiram. Lembra muito a época lá. Eu sei que eu não falei, mas eu vou falar agora. Época do tech. Entendeu? Aí, eu jogava. Eu jogava o PUBG da Steam. E, tipo, eu matava 5, morria. Matava 7, morria. Matava 6, morria. Eu falei, caraca, não é possível que esse cara mata tanta gente assim. E o tech lá na época dele, eu matava 20, 25, não sei o que. Eu falei, cara, não é possível. Aí, eu fui entrar na live dele, mano. Eu entrei na live dele, twitch.tv lá do Tech Nosh. Mano, ele estava com 20 kills solo, arrebentando todo mundo, velho. E ganhou com 24 kills, eu acho. Eu falei, caralho, eu fechei a live. Falei, eu vou assistir essa porra mais não. Foi a única vez que eu vi a live do tech, velho. Ele fez isso. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like e se inscreve.